fala meus amigos do youtube belezinha com vocês se era pedras raras aqui para mais um vídeo e e com o vídeo aqui né é sobre cristais peças de drusas temos aqui uma drusa muito legal é que eu encontrei recentemente né ela é muito parecida né é identificar igual as outras que eu até encontrar né devido a sua cor né e sua aparência bem uniforme né temos outra peça aqui linda bacana é uma pecinha até até meio grandinha né ela tem algumas pequenas trinca miúda né ou seja uma pontinha quebrada mas não é não é muita coisinha pouca né e ela tem os detalhes de um de um mineral é gravado em algumas partes do cristal que deu assim uma certa dificuldade de remover né mas é uma peça muito linda muito bacana interessante entendeu olha só isso aqui é chamado de cristal fumê né eu tenho os cristal preto que é os cristal escuro né bem pretão né esse daqui é o cristal fumê né ele é mais ele é mais claro um pouco né olha só essa parte de trás aqui é assim é um coarço meio esverdeado né um pouco assim esverdeado acinzentado na parte de trás dessa druza ela não é uma druza que tem uma parte é arenito na parte traseira né ou seja na parte interna né diferente de algumas que eu encontrei lá bom então ela é muito bonita é eu não consegui encontrar mais dessas outras peças lá né eu encontrei outra outra peça em amado a mais do que essa né de tamanho né porque lá o acesso para poder tirar elas é muito complicado muito difícil lá então é isso aí gente se você tiver gostando dos vídeos deixa aquele gostei bacana tá bom então olha só esse ou seja essa é outra peça de druza de cristal fumê né porque nós chamamos de druza vou explicar vocês druza é quando o cristal de quase ele está na parte externa da pedra quando ela tá a mostra então ela se torna uma druza principalmente quando ela tem várias ponta é igualmente a essas e ela essa ponta ela é externas seja essas pontas são externas são chamadas de druza quando tem uma pedra e os cristais estão por dentro escondidos escondidos camuflados então é chamado de geodo né geodo de cristal né aí tem vários tipos de geodo tem um geodiametista de vários minerais né e também assim também mantém a druza diametista e de outros de outros minerais diferenciados né ela também ela contém esse mineral aqui né é umas partes meio branca e branca umas partes de cristal branco transparente tem umas partes um pouco esverdeado cinza né só que ela é maior ela tá com ela tá mais com algumas trincas tá com umas trincas em algumas pontas mas ela é bonita ela é bastante pesada talvez ela pese em torno de três quilos só essa peça aqui ou então os quatro quilos né então gente se você é novo aqui no canal se inscreva e se você já é inscrito gente deixa aquele gostei para fortalecer o canal que ajuda muito tá bom então é isso aí meus amigos era só isso que eu tinha hoje para mostrar vocês né espero vocês nos próximos vídeos é aqui acompanhando e deixe naquele gostei tá bom então fica com deus eu espero vocês nos próximos vídeos a seguir um forte abraço valeu